E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês alguns erros que aconteceram nas TVs aí de Portugal. Aqueles famosos Files, que eu nem sei se é assim que fala. Mas é isso, vamos reagir. Eu já fiz um vídeo desse aqui no canal, a galera curtiu demais. Por esse motivo que eu tô trazendo aqui mais um. Se vocês curtirem, não esquece, deixa o like se o canal só for inscrito. E também me segue no Instagram na descrição. O vídeo que a gente vai reagir chama Files da TV Portuguesa, do canal Files One. Acho que é assim que fala. Hashtag 4, eu já reagir a um vídeo desse canal. Eu vou deixar o link do canal na descrição aí. E vocês vão lá e dar uma olhada também. Antes, queria lembrar vocês que vai ter coisa que eu não vou entender. Isso é fato, vai ter coisa que eu não vou entender. Então se eu deixar passar alguma coisa, relevem, faz parte. Então vamos lá e go! Portugal vai ganhar por quanto? Como é que tu te chamas? Griseu! Griseu! E Portugal vai ganhar por quanto? Diz lá. Fala o teu palpite. Triseu! Triseu! Griseu! Acho que esse vídeo eu já vi, mano. Que erro da repórter, hein? Triseu zero! Triseu zero! É o cara que tá reclamando? Ah, não. Tadinho, velho. Mas sabes que vais ter mais oportunidades? Podes vir a ter mais oportunidades pra falar com o Éder. Mas eu não quero mais. Não quero. Não quero mais. Coitado da criança. Seu boa é outro jogador. Não quero mais. Agora é outro jogador. Não, nunca mais. Aí ele vai outro jogador e o cara não atende. Olha, eu ando aqui há 39 anos. Vim da tropa, conheci aqui a minha esposa. Olhei pra ela. E depois gostei desse outro comer. E como é isso? Ai, meu Deus, que sinceridade, velho. Eu já vi gente sincera, mas esse cara aí, pelo amor de Deus. Pai, eu vi a mulher aqui, eu falei que ia comer, ela comi. Meu Deus, gente, que coisa aí. A vergonha que a mulher ficou, velho. Meu Deus. Continua. Coitada da moça. Piloto? Ah, agora entendi. Ele tava falando do Senna, do Brasil, eu acho. Ele falou John Senna. John Senna é lutador. Meu Deus, que erro, velho. A gente tem direito a lavar aqui. A senhora não acha. Ah? Ah? Eu acho que sim, minha senhora. Ah? Eu acho que sim. Ah? Há uma das eleições, como presidente da Câmara, irei trabalhar e formar ninjas preparados para ajudar a polícia municipal. Ninjas? Já não é a primeira vez que tem problemas com isso. Esta pessoa já me assassinou há três anos, quando eu ia em tribunal com ela. Nossa, me assassinou em três anos. O condenaram, mas não tinha alimentos. Mas o juiz disse... Ah, o contra, tantas vezes... Não entendi nada. Ela ficava aiaça. Não tinha alimento. Quatro sociandos existem. Atalantica. Pá, pelo menos três. Cinco? Sei. Cinco. Não sei. Erei suas giografias. Mas eu juiz. 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 Eu-tenemos que at Renato. Sim, sim. Sabe a ser quais? Sei, claro. O Atlântico. Pacífico. Índico. O que é que é que é isso ? Não goste O que é que é que é que é isso ? Que que é que é isso ? Mano, isso não é TV O quê? O quê? Mas o quê? Mas o quê? Porque assim eu ia para o Parque Nascente, saía-me caro e para lá com a minha filha em transportes. Graças a Deus, mas muito obrigada, Primaquimatozinhos. Estou emocionada, não consigo falar mais nada. Estou contente, Primaquimatozinhos, a sério. Do fundo do meu coração. Ah, não entendi A mulher devagar a culpa do microfone É boa, é boa, esperto Nossa, gente do céu Mangários? Meu Deus, que programa que é esse, Jesus? Não acredito Ali veio o Antes e depois de cagar E é brasileiro, acho que Está apontando em fogo, olha a voz Não, peraí É brasileira É brasileira O que eu estou a fazer Terminei o último jogo da taça Um pouco Com um problemazinho E é isso que eu estou a tentar recuperar Mas não é nada de grave Porque eu vejo aqui o casamento As cartas estão no casamento, não é? Não, eu já casado Pronto, eu estou a pensar Até ter um filho Já tem Eu já tenho um filho Ai meu Deus A mulher lendo as cartas Falando Então o casal está pensando em casar Não, já estão casados É que as cartas estão dizendo aqui Estou vendo aqui que eles vão querer ter um filho Porque se for que eles acabaram de casar Então provavelmente não tinha filho Não, mas eles têm filho também Meu Deus do céu Eu vou deixar o vídeo por aqui Vou aproveitar esse finalzinho Que foi muito bom Lendo as cartas Muito bom Espero que vocês tenham gostado Lembrando que o vídeo que eu acabei de reagir É do canal Fal ao suome O link vai estar na descrição E vocês vão lá no canal dele Dá uma olhada E eu já fiz um vídeo desde aqui Então dá uma olhada aí no canal também Que tem outro vídeo desde aqui Já faz uns meses Eu acho que fiz em fevereiro Mas caso vocês não viram Dá uma olhada lá E se vocês curtiram Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se for inscrito Me seguir no Instagram Que é Thiago Leandrão Tiques E comentem aí pra mim saber Se vocês querem que eu traga mais vídeos desse tipo Até o próximo vídeo E tchau